Hoje eu e você vamos explorar um dos períodos mais impactantes da história, a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos mergulhar em algumas curiosidades e fatos pouco explorados que vão sim te surpreender. Vocês conhecem os campos de concentração, mas vocês sabiam que os Estados Unidos também criaram campos de concentração durante a guerra? Mais de 120 mil nipo-americanos foram forçados a deixar suas casas e foram enviados para 10 campos espalhados pelo país simplesmente por causa da sua origem étnica. O ataque à Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 foi uma surpresa também dos japoneses que resultou em grandes danos à frota do Pacífico dos Estados Unidos. Só que aí, depois desse ataque, muitas pessoas nos Estados Unidos começaram a sentir medo e desconfiança em relação aos japoneses, mesmo aqueles que eram cidadãos americanos. E essa desconfiança foi alimentada pela ideia de que todos os japoneses poderiam ser potenciais traidores. Isso resultou em um aumento da xenofobia contra as pessoas de origem japonesa. Os campos tinham terrenos áridos, cerca de arame farpado, falta de privacidade e escassez de alimentos. O último desses campos foi desativado em 1946. Agora a gente vai falar sobre um dos capítulos mais sombrios do Japão durante a guerra, a unidade 731. Então, essa unidade, ela não só testou armas biológicas, mas também realizou experiências horríveis em humanos. E o pior, sem anestesia. Esses testes, então, eles incluíam vivissexão sem anestésicos e injeções de vírus fatais. O conceito da vivissexão está no ato de dissecar um animal vivo com o intuito de realizar estudos de natureza anatômico-fisiológico. Muitos dos envolvidos nunca foram punidos porque fizeram um acordo com os Estados Unidos em troca de informações. Completamente bizarro. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram convencidos a invadir a Noruega por um norueguês. O Wittgen Kisling foi um político norueguês pró-nazismo que convenceu Hitler a invadir a Noruega em 1940. Porque ele acreditava que se a Noruega se aliasse à Alemanha nazista, seria a forma de proteger o país e o povo de ataques brutais. O povo norueguês, que havia sido invadido e oprimido, viu suas ações como uma violação da lealdade nacional. Mas o que aconteceu depois? O Wittgen se tornou símbolo da traição, foi executado em 1945 e até hoje o seu nome é sinônimo de traidor. O Massacre de Babi Yar, em Kiev, em 1941, onde mais de 33 mil judeus foram executados em apenas um dia. Após um ataque a um prédio nazista, os nazistas retaliaram com um fuzilamento em massa. O massacre durou 36 horas e os corpos foram enterrados em balas comuns. Os Canhões Gigantescos. Quem diria que a megalomania dos nazistas resultaria em armas tão gigantescas? O Schwerer, Gustav e o Dora eram canhões que pesavam mais de 1.300 toneladas, com alcance de até 47 quilômetros. Inclusive, existe uma matéria aqui no Mega Curioso que a gente falou sobre o canhão Gustav. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, vou deixar o link aí embaixo. Eles foram projetados para destruir fortificações, exigindo uma equipe de 4 mil homens para sua montagem e operação. Essa enorme dimensão tornava a mobilidade extremamente difícil, limitando, claro, a sua utilização em campo. Por isso, acabaram não sendo tão efetivos ali na sua missão. A guerra já tinha evoluído e as fortificações se mostravam cada vez mais resilientes do que os nazistas esperavam. A guerra, então, avançou para táticas que valorizavam a mobilidade e a velocidade. E aí esses canhões de cerco imensos não se encaixavam mais nas novas estratégias. Um verdadeiro espetáculo de engenharia, isso sim, mas quase que totalmente inútil em batalha. Agora a gente vai falar sobre os super soldados que a Alemanha tentou criar. Os soldados eram estimulados com drogas que agem sobre o sistema nervoso central, como as metanfetaminas. Calcula-se que durante a Segunda Guerra Mundial tenham sido distribuídas cerca de 200 milhões de pílulas de pervitin, que deixava os soldados alertas, sem fome, sem sede, concentrados e autoconfiantes. Pervitin causa dependência e provoca efeitos colaterais severos. Um exemplo, os surtos psicóticos, que se tornaram relativamente comuns, assim como os casos de transpiração excessiva e disfunção no sistema circulatório. Alguns soldados, inclusive, chegaram a morrer em decorrência desse consumo excessivo. Paraquedistas de borracha. Você sabia que foram utilizados manequins na guerra? Durante a invasão da Normândia, em 6 de junho de 1944, os americanos lançaram milhares de bonecos de borracha com paraquedas. Ao tocar no solo, esses paraquedistas, que na verdade eram manequins, disparavam espoletas. À noite, o efeito era ainda maior, dando a impressão de que estavam atirando de verdade. Com esse recurso, eles criaram distrações muito fáceis, para poder realmente atirar no lugar certo e de verdade. A gente sempre fala de coisas trágicas que ocorreram na guerra, mas você sabia que houveram muitas coisas e invenções importantes que aconteceram durante a Segunda Guerra? Um exemplo é a caneta BIC. A caneta esferográfica foi desenvolvida devido a problemas enfrentados pelos pilotos. O que acontece é que a tinta das canetas congelava nas altitudes. Então, um inventor húngaro, Laszlo Biró, criou uma caneta à base de óleo, o que a torna menos suscetível a congelar em baixas temperaturas. Mais tarde, ele vendeu a patente e ajudou a popularizar a marca BIC, a caneta que conhecemos hoje. Outra invenção importante são os aviões com freio a disco. O maior uso da aviação e extensão geográfica da Segunda Guerra Mundial trouxe essa necessidade urgente, multiplicar os campos de pouso. Eles precisavam ser rapidamente construídos e sem pistas muito extensas. E o problema do pouso foi resolvido com a invenção dos freios a disco. Foram utilizados pelos caças britânicos para pararem mais rápido em uma extensão menor. Essa invenção fez com que o sistema de freio, de uma maneira geral, evoluísse, tanto em aviões quanto em automóveis. Inclusive, existem ainda aviões que atuam com esse freio a disco. Durante a Segunda Guerra Mundial, a troca de mensagens era uma prática comum, mas complicada, porque elas precisavam ser codificadas. Mas aí que entra uma máquina utilizada pelos nazistas chamada Enigma, que criptografava as mensagens e as comunicações militares, a ponto de ser quase impossível para os aliados interceptarem e extraírem informações das mensagens. Uma equipe de matemáticos ingleses foi encarregada de encontrar uma maneira de quebrar o código no departamento de criptografia do Bletchley Park. Entre eles estava quem? Alan Turing, que construiu uma máquina capaz de calcular inúmeras combinações e assim encontrar padrões nas mensagens nazistas. Essa máquina e os conceitos desenvolvidos por Turing são a base dos computadores modernos. O Colossus, por exemplo, que foi o primeiro computador digital programável, e o ENIAC foram desenvolvidos pouco depois, ainda durante a Segunda Guerra. Inclusive, para quem gosta desse assunto, tem um filme muito bom sobre isso, chamado O Jogo da Imitação, que narra a história do Alan Turing. Agora vamos falar sobre algumas coisas inusitadas que ocorreram durante a Segunda Guerra. O uso de bicicletas. As tropas alemãs usaram as bicicletas para movimentação rápida e silenciosa durante a invasão da Dinamarca. Outra coisa que aconteceu que a gente não imagina são os pombos mensageiros. Devido a sua capacidade de localização, velocidade e altitude, eles eram frequentemente usados como mensageiros militares. Inclusive, de todos os pombos usados nesse período, 32 deles foram honrados com a PDSA, Dicken Medal, que foi uma medalha dedicada aos animais que foram fundamentais para salvarem vidas humanas, ou aqueles que foram mortos seriamente feridos, às vezes, durante o combate. Agora, você sabia que o Monopoly ajudou os prisioneiros a escaparem de campos nazistas? Isso porque os alemães, seguindo as definições da Convenção de Genebra, permitiram que grupos humanitários, como a Cruz Vermelha, distribuíssem pacotes de assistência aos prisioneiros. E, além de alimentos, um dos itens incluídos nesse pacote eram jogos e passatempos. Os aliados, então, se aproveitaram dessa abertura para facilitar a vida dos seus soldados em cárcere, e criaram o Fundo Licenciado de Abastecimento de Ajuda a Prisioneiros. Com esse fundo, os governos enviavam pacotes aos prisioneiros com kits de fuga escondidos. E um desses principais disfarces era o jogo Monopoly. Dentro das caixas Monopoly, existiam, na verdade, bússolas, lixas de metal, dinheiro e até mapas. Realmente, a história desse período é cheia de eventos complexos e surpreendentes. E cada fato que a gente discutiu hoje não só nos ajuda a entender melhor os horrores da guerra, mas também a refletir sobre as lições que ela nos deixou. Então, da próxima vez que vocês ouvirem sobre a Segunda Guerra Mundial, lembrem-se que por trás das datas e nomes existem histórias, coragem, traição e, infelizmente, muita dor. E é claro que a história é sempre um espelho do que a gente pode ser e do que a gente deve evitar. Não esquece que aqui no Mega Curioso a gente tem vídeos toda a semana pra vocês. Se inscreve, deixa o like e é isso. Até a próxima!